Bailão Música Toma tapão do madrão Toma tapão do madrão Toma tapão do madrão Toma tapão do madrão É só mandra que chabuzou Que brota aqui no bailão É só mandra que chabuzou Que brota aqui no bailão Toma tapão, mata tapão, mata Toma tapão do madrão Só só liga em si, quando fica no via Só pode apontar a punição A novinha de cana sereca no via Só pode apontar a senha de tensão A novinha de cana sereca na vinheta Foda a senha de tensão Na vinheta fora a senha de tensão Senha de tensão, senha de tensão Senha de tensão, senha de tensão Música Chama de Alaudah Fizem rápido É o bicho mané Tantar de cana sereca na vinheta